Tarde de segunda-feira, dia 14 de junho, e mais uma morte violenta registrada aqui na cidade de Mossoró. A equipe do Rota 172 está aqui na rua Vera Maria de Melo Freitas. E detalhes sobre esse crime de homicídio você fica sabendo agora. Os procedimentos de perícia já foram finalizados e, nesse momento, o Rabecão, inclusive, já foi posicionado e está sendo removido agora o corpo da vítima até a sede do ITEP, ali no bairro Nova Betânia. A equipe do Rota 172 vai verificar com a equipe da perícia do ITEP e também a Polícia Civil se já foi possível realizar a identificação da vítima. Aqui no local o corpo já foi periciado e lá na sede do ITEP vai ser feito os procedimentos de necrópsia. Logo depois, então, da identificação oficial da vítima e o exame de necrópsia, é que o corpo da vítima vai ser liberado para sepultamento. É mais uma morte violenta registrada aqui na cidade de Mossoró. A CIDADE NO BRASIL Todos os procedimentos no local do crime já foram concluídos. Nós conversamos com o delegado da DHM, que é a Delegacia de Homicídios aqui de Mossoró, o doutor Valtair Camilo de Paiva, ele traz mais detalhes sobre esse crime de homicídio. As informações preliminares dão conta de que a vítima do homicídio estava juntamente com um comparsa fazendo um assalto a um transeunte, quando um popular, vendo esse assalto, reagiu e efetou disparos contra essa vítima do homicídio. E ele andou aproximadamente uns 100 metros, que é o da motocicleta, neste local onde o corpo foi encontrado. A priori, apenas um disparo acertou a vítima e por esse disparo foi a óbito no local. A identificação da vítima já foi possível, delegado? Sim, é Pedro Igor, se não me engano de 21 anos, e inclusive já chegou parente dele no local, que vai fazer os primeiros procedimentos para a liberação do corpo. A perícia no local também foi concluída pela equipe do ITEP. Nós conversamos com o perito Benelémuel, ele que é perito criminal, ele traz mais detalhes sobre essa morte violenta. Nós temos uma vítima que foi atingida com apenas um tiro, na região dorsal, direito. Temos um espaço aqui onde possivelmente ele tentou ser valido, do local onde ele foi atingido. Temos alguns vestígios no local, algumas percurações na parede, temos alguns vestígios de sangue, até o local onde ele caiu e foi encontrado. No local nós encontramos alguns vestígios de arma de fogo, um espaço de arma de fogo, como também espaço de munição. Mas não tenho como afirmar que pertencia à vítima. Perito, com qual calibre de arma de fogo a vítima foi atingida? A decisão será feita melhor pela equipe do IML, do ITEP, onde será extraído o projeto e será identificada exatamente a arma que atingiu ele. Ainda não foi possível fazer a identificação dela? Não, no local não, apenas quando for extraído pelo IML. A vítima foi identificada como uma pessoa de Pedro Igor, um jovem de apenas 21 anos de idade. Segundo as informações, Pedro Igor estava com um comparsa praticando assaltos aqui no bairro Santo Antônio, bem próximo a um motel localizado aqui na rua Vera Maria de Melo Freitas. Na situação, ele acabou sendo surpreendido quando tentou realizar o assalto, porque a vítima reagiu. Ele acabou sendo baleado. Na ocorrência, o Pedro Igor, que era o garupa na motocicleta, alvejado, não resistindo à gravidade dos ferimentos, veio a óbito. A outra pessoa, que seria o condutor da motocicleta, tentou correr, se evadir e conseguiu. A polícia ainda tentou realizar os procedimentos, as diligências, as buscas, mas até o presente momento, essa outra pessoa ainda não foi detida, presa. Mas a polícia civil ainda vai estar investigando as verdadeiras situações para mais essa morte violenta. Crime de homicídio número 77, aqui na capital do Oeste Potiguar. O corpo foi conduzido aqui do bairro Santo Antônio para a sede do Itep, ali no bairro Nova Betânia. Os procedimentos de necrópsia serão realizados lá. No local aqui, a gente conseguia verificar, inclusive, uma grande multidão, olhares curiosos. As marcas de sangue aqui comprovam que o Pedro Igor ainda tentou correr para escapar da morte, na verdade, para tentar socorro, se evadir após ser baleado, mas não conseguiu e mais um crime de homicídio foi registrado em Mossoró. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho